Muito bem, estamos de volta em imagens ao vivo do Mineirão, vamos às escalações das duas equipes de Cruzeiro e de Fluminense. Começando com o Cruzeiro, o time mandante, o Cruzeiro do técnico PC Guzmão. Vem com o Fábio no gol número 1, Maurinho número 13, Moisés camisa de número 21, Marcelo Batatais é o 4. Anderson fazendo sua estreia número 35, 25 Diogo, Maldonado 8, Wagner com a camisa de número 19 e o Kelly tem a 10. Mais à frente, Adriano número 17 e o Adriano Lousada com a camisa de número 18. Essa é a equipe titular do Cruzeiro para esse confronto contra o Fluminense. Fluminense, está aí o Tuto, estou cumprimentando ali o Moisés. E a gente de olho na escalação do Fluminense, do técnico Abelão, vem com o Kleber número 1, Gabriel 4, Gabriel Santos número 3. O Igor com a camisa de número 2 e o Juan número 6. Marcos Aurélio faz a sua estreia com a camisa do Fluminense número 5, Arouca número 11, Petkovic 8 e o Leandro com a camisa de número 7. Também ali o Felipe, camisa 9, confirmado o Felipe e o Tuta com a camisa de número 9. Felipe número 10, Felipe número 10 e o Tuta com a camisa de número 9. Ali a equipe, portanto, do técnico Abel Braga. O trio de arbitragem para essa partida vem de Mato Grosso do Sul, tem no apito o Elvésio Zequeto e tem como assistentes o Paulo César Pereira de Freitas e o Paulino Fernandes. Tudo pronto, a bola vai rolar, vai começar o jogo para Cruzeiro e Fluminense, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai dar a saída de bola e o Cruzeiro está jogando com o seu uniforme tradicional, camisas azuis, calções e meias brancos. E do outro lado, o time do Fluminense. Aí autoriza o Elvésio Zequeto, a bola está em jogo, começa a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro para Cruzeiro e Fluminense. Eu já quero pedir a opinião de Raul Quadros, que vai comentar o jogo. Está acompanhando para você, telespectador do Primeiro Esportes em todo o Brasil, depois dessa chegada do Cruzeiro. Aqui já vem com força o cruzamento para a área, o toque de cabeça do Adriano. A bola já se perde pela linha de fundo. Começa com tudo, o Cruzeiro indo para cima e já a primeira chance criada. Raul Quadros. O jogo promete, evidentemente. Boa noite, Eduardo Moreno. Boa noite ao telespectador. O jogo promete. O Cruzeiro é o sétimo colocado, o Fluminense o quinto. O Cruzeiro tem 37 pontos na tabela, o Fluminense 39. Agora um detalhe. O Cruzeiro, desde o dia 10 de agosto, quando venceu o Botafogo aí no Mineirão por 4 a 1, de lá para cá, no Mineirão, não venceu mais nenhuma partida, nem fez gols. Precisa voltar a marcar em casa, né? Vai lançar a rede aí na frente do seu torcedor. E a ganhar, né? Porque também não ganha. Não ganha e não faz gol. Desde 10 de agosto, na partida Cruzeiro 4, Botafogo, do Rio de Janeiro 1. Cruzeiro tem 37 pontos, o Fluminense 39. O Fluminense vencendo hoje, pode empatar na liderança com o Santos. Lógico que vai dar uma secada no Santos, né? Que enfrenta, nesse momento, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro busca aí a vitória para empatar com o Corinthians e o Internacional. Quem sabe também dando uma secada no Inter. O Corinthians já perdeu, ficou com os seus 40 pontos. Então pode ficar ali com uma vitória. O Cruzeiro pode ficar beirando a zona de classificação da Libertadores. Ainda não conseguiu tocar a bola lá na frente do time do Fluminense. Vem outra vez a equipe do Cruzeiro. Vem com o Kelly. Vamos indo a bola ali pelo meio, soltando para a velocidade. Lá pelo lado esquerdo do Wagner. Wagner tentou o cruzamento, a bola sobra ali para o Anderson. Deixa curtinho para o Wagner, descola o cruzamento, a bola bate e fica com o Kelly. Ajeitou para o Maurinho. O Maurinho aparecendo como um atacante. Lá vem o cruzamento para a área. Sobe de cabeça ali o Gabriel Santos. E é mais uma oportunidade, né? Criada pelo time do Cruzeiro. Mais uma chegada do Cruzeiro. De novo no cruzamento. O primeiro lá pela esquerda e agora pela direita. Um bom momento do Cruzeiro com a chegada do Maurinho. Que é um ótimo lateral. Esteve machucado. Já voltou ao time. Vai à linha de fundo. Sabe enfiar uma bola na área. É um ótimo jogador. Esse lateral direito, o Maurinho do Cruzeiro de Belo Horizonte. Agora a marcação ali para cima do Moisés. Que é zagueiro do Cruzeiro. Vai lá para a área tentar o cabeceio. A bola pinga na área do Fluminense. Deu o rebote e a batida de primeira. Estava bem colocado. O goleiro Kleber ali para fazer a defesa. Está aí o chute de canhota do Adriano. Uma bola perigosa. Muita gente na frente do Kleber. E o Kleber teve dificuldades para segurar essa bola. E o PC Guzmão ri. E coça a cabeça. O sorriso deve ser até com um certo lógico. Lamentando, né? Mais uma chance perdida. Mas deve ser um sorriso gostando do começo da sua equipe. Começa indo para cima. Que imprensa o Fluminense na intermediária dele. E o Atlético Paranaense faz 1x0 para cima do Santos. Importante resultado aí para a equipe do Atlético. Vamos ver essa chegada do Cruzeiro. Lançado mais uma vez o Maurinho. Cruzamento de primeira na direção do Adriano Lousada. Importante fazendo 1x0 lá em Curitiba o Atlético Paranaense. Resultado, né? Que interessa ao Fluminense. Que vencendo aí no Mineirão. Vai empatar na liderança com o Santos. Ela trabalhada com o Kelly. Jogou para o Adriano Lousada. Escorou para o Wagner. Lá vai o Adriano Lousada. Ele bateu de canhote. Bateu para longe do gol. Mais uma chegada do Fluminense. Agora com o Adriano Lousada. Muito boa jogada do ataque do Cruzeiro. E ele pegou mal na bola, né? 11 minutos do primeiro tempo. Ali o Juan. Deixou curtinho com o camisa número 7 da equipe do Fluminense. O Leandro. Vai trabalhando o time do Fluminense. Sim. Com várias, né? O torcedor do Cruzeiro. Claro, para esse toque de bola no Mineirão. Do time do Fluminense. Trocando passes lá no campo de ataque. Se vira a defesa do Cruzeiro ali. Para conseguir afastar. A bola fica com o Arouca. E já veio para o jogo o Preto. O Preto Casagrande. O Preto Casagrande. Ele já veio para o jogo. Entrou com a camisa de número 15. Já a alteração de imediato aí do técnico Abel Braga. Com menos de 10 minutos de bola rolando. É um desfalto sério para o time do Fluminense. Maldonado. Deixou ali para o Diogo. Diogo tocou de primeira. Chegou para o Batatais. Tocou ali para o Adriano. O Adriano lá na frente. Vamos ver o Kelly. Movimentando a bola com o Adriano. O Adriano conseguiu o passe na entrada da área. Para o Adriano Lousada. Tentou de calcanhar ali. Não achou a bola. A bola estava um pouquinho mais para trás ali. Não deu certo o toque de calcanhar. Adriano. Soltando aqui na direita para o Maurinho. Olhou para a área. Ameaçou o cruzamento. Deu uma gingada na frente do Juan. Juan foi bem ali na marcação. Veio por baixo ali para tocar a bola para a linha lateral. Olha aí o Preto Casagrande que entrou. Que entrou agora há pouco no jogo. Ele no lugar do Felipe. Estava optando pelo Preto Casagrande. do Abelão. Olha o Maurinho. Se livrou da marcação. Conseguiu o toque para o Kelly. A bola sobra para o Maurinho. Lá vem o cruzamento para a área. O toque de cabeça já estava armando por ali o Adriano Lousada. Bola sobra para o Wagner. Se aproxima por ali o Diogo. O levantamento vem para a área. Adriano tocou de cabeça. Mas não conseguiu mandar para o gol. Pega a sobra o Maurinho. Ele contra o Juan. Fica difícil ali a situação do Maurinho. O Juan reclama da falta. Falta boa para o Cruzeiro. Usou o braço primeiro ali. O Maurinho é depois. O Arthur mandou seguir na sequência a falta do Juan. Acho que isso que estava reclamando ali o Juan. No comecinho do lance ali, usou o braço esquerdo do jogador do Cruzeiro. Daí você confirmando a alteração. Preto no lugar do Felipe. Daí o Moisés lá na área para tentar o toque de cabeça. Veio a cobrança fechadinha na trave. Deu o rebote. Gol! O do Cruzeiro! Kelly, camisa número 10. Aos 14 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro abre o placar do Mineirão. Na cobrança de falta. A bola na trave. No rebote. Meteu a cabeça na bala, Kelly. Um para o Cruzeiro. Zero para o Fluminense. Pressionou. Atacou o Cruzeiro. E rapidinho fez um a zero com menos de 15 minutos. Aí, Raul Padros. Exatamente o que você acabou de dizer, Eduardo Moreno. O Cruzeiro pressionou o jogo todo. Esses 14 minutos de bola rolando. E chegou ao gol dele. Numa falha da defesa do Fluminense. A bola explodiu na trave. Foi por meio da área. E o Kelly cabeceou no meio da zaga do Fluminense. Veja a cortinha ali um pouquinho mais atrás para o Maldonado. Maurinho. Passa de primeiro ali. Acabou sendo muito forçado. Não chegou para ninguém do Cruzeiro. A bola está sendo dominada pela equipe do Abelão. E o PC Guzmão já reclamou duas vezes com o time. Especialmente com os dois Adriano. Para não tentarem a jogada pelo meio. Para tentarem a jogada pelos lados. Com o Maurinho na direita e o Wagner na esquerda. A segunda vez que ele faz o mesmo gesto. Fala a mesma coisa. E os homens de frente, os homens de meio. Eles não querem ouvir. É impossível que eles não ouçam. Mas não querem, né? Faz de conta que não ouvem. Trazendo mais pelo meio. Gabriel soltou agora lá para o outro lado. De lateral para lateral. Juan. De letra o passe do... Tuta. Ele está mostrando a habilidade ali. Só não deu certo. Disparou aqui pela direita o Maurinho. Tocou de volta para o Kelly. Vem puxando o time do Cruzeiro. Lá vem o Kelly. O Adriano está na área. Recebeu o Adriano. Deixou para o Kelly. De novo. Que linda bola para o Adriano. O Adriano bateu para fora. Que linda jogada de ataque do Cruzeiro. E ali o Kelly ficou pedindo um desvio. Queria um escanteio. Olha só, hein? Do Kelly para o Adriano. Do Adriano para o Kelly. Do Kelly para o Adriano. O Adriano bateu para fora. Aí o Kelly reclama que o Kleber, goleiro do Fluminense, teria tocado na bola. Vamos ver agora. Deu para ver. Mas eu não achei que tenha tocado na mão do Kleber, não. Tuta. Girou o Tuta. Botou na frente. O Marcelo Batataes conseguiu esse recuo de bola. Aí para o Fábio. Até esquisito na bola ali o Fábio. Juan. Lá vem o Fluminense. E quer o gol de empate. O Kelly fez o gol. E o Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0 do Mineirão. Petkovic. Levou para dentro da área. Jogada de habilidade do Petkovic. Marca um golaço. Gol. O do Fluminense. Petkovic. Camisa número 8. Aos 30 minutos do primeiro tempo. Que golaço do Petkovic. Encarou a marcação do Maldonado. Passou também pelo Moisés. Tocou por cobertura. E aí o Anderson chegou ali. Tentando evitar o gol. E a bola foi de mansinho para o fundo do gol. Mas gol do Petkovic. Tudo igual no Mineirão. Que beleza de jogada do Petkovic. Ele sozinho driblou o Maldonado. Driblou o Maldonado. Meteu embaixo da perna do Moisés. E quando chegou na frente do Fábio. Tocou para dentro do gol. O jogo é bom. O jogo é corrido. O Cruzeiro chega de novo. Que é o gol. Para lhe dar vantagem no placar. O cruzamento veio. Sobrou para o Wagner. Cruzamento ali na entrada da pequena área. Que ele bateu. Uma grande defesa do Kleber. Uma ótima chegada do Cruzeiro. Olha como pegou bonito na bola o Kelly. E o Kleber teve muita dificuldade ali. Porque tinha gente demais na frente dele. Está escapando o Leandro lá pela ponta direita. Botando velocidade no lance. Já vai fechando ali o Gabriel. Também o Tuta. Vamos ver a jogada do Leandro. Trazendo para a perna esquerda. Conseguiu o passe para o Gabriel. Ajeitou. E a bola não chegou legal. Preto. Deixa de lado aí para o Marcos Aurélio. Tem espaço o Marcos Aurélio. Não conduziu. Mas depois adiantou e perdeu. E aí vai saindo lentamente o time do Cruzeiro com o placar de um a um. E olha só que jogada complicada ali do Diogo. Saiu querendo jogar diferente. E quase complicou a vida do Cruzeiro. E ali um lance do Wagner. O jogador do Fluminense ali ficou pedindo a falta. Parece que foi seguro mesmo pelo braço. Juan. Quase 47 minutos do primeiro tempo. Marcos Aurélio deixa curtinho aí com o Aroca. Tem aberto ali o Gabriel. Olha para ele. Vamos ver o jogado do Gabriel aí. Encarando a marcação. Trazendo para o meio. Tocando curtinho com o Juan. O Juan domina. Foi para dividir. E nesse momento o Helvestre Zequeto encerra o primeiro tempo do Mineirão. Tudo igual um a um. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado. Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. As duas equipes já vão voltando aí para o gramado do estádio do Mineirão. Não tem mais o Fred. E agora dos titulares para essa partida não tem mais o Adriano Gabiru. E o Adriano Lousado. Autoriza o árbitro Helvestre Zequeto. A bola está em jogo para o segundo tempo. Estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Cruzeiro e Fluminense. O Lopes entra com a camisa de número 11. Entra aí no lugar do Adriano 17. E no lugar do Adriano Lousado número 18. Vem o Diego. Número 29. Jogador de frente. De movimentação. Rápido. Ele entra portanto aí para ajudar a equipe do Cruzeiro. Já mexeu de uma vez só. Dois jogadores. O PC Gusmão. Daqui a pouquinho fala o Raul Quadros. Sobre essas alterações para o segundo tempo. O Cruzeiro que vai empatando. Aí você vai conferindo. O Lopes. Ex-jogador do Flamengo. Do Fluminense. Do Palmeiras. Do Juventude. Já rodou bastante o Lopes. Ele começou no volta redonda. Porque o Gabiru. O Adriano Gabiru. O 17. Estava saindo muito da área. Ele coloca o Lopes. Um homem mais de área. E traz o Diego no lugar do Adriano Lousado. Para fazer a dupla de área com o Lopes. E a coisa vai ser muito explorada agora. Me imagino eu. Os alas do Cruzeiro. O Maurinho e o Wagner. Mais do que foi no primeiro tempo. Imagino eu. Primeiro tempo. Até os 20 minutos. Os dois estiveram bem. Depois o Fluminense. Tomou corpo no jogo. E tomou conta da intermediária do Cruzeiro também. Lá vem a cobrança da falta do Cruzeiro. A bola para a área. Volta para o Wagner. De novo. Lançamento para a área. Quem tirou agora foi o Gabriel Santos. A bola sobra para o Maurinho. Descola o cruzamento. Olha o toque de cabeça. No Kelly. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Só tiro de meta. Está aí a repetição para você curtir. Primeiro esporte no Campeonato Brasileiro. Olha aí a cabeçada do Kelly. Ele errou a cabeçada. Ele precisava testar essa bola. E raspou na cabeça dele. Um bom momento do Cruzeiro pelo lado direito com o Maurinho. Olha a bola do Petkovic sentando ali. Uma enfiada de bola para o Leandro. A defesa ali com o Diogo. Conseguiu cortar. E está aí o Diego. Conseguindo o passo para o Wagner. Recebendo de volta. Vai na velocidade. Dando uma pedalada. Gingando na frente do Gabriel. Está aí o Diego. Entrou com tudo. Entrou com gás. Vai para cima. Da defesa do Fluminense. Ele é o homem que vem de trás. E o Lopes agora é o homem que fica mais fixo na área. É habilidoso, Diego. É habilidoso e rápido. Vamos ver a cobrança do escanteio aí para o time do Cruzeiro. Três minutos. Comecinho do segundo tempo. A tira foi na direção do Moisés. Conseguiu tirar. Na defesa do Fluminense. E está partindo o Fluminense para o contra-ataque puxado pelo Tuta. Subiu a bandeira. Está marcado o impedimento ali do Leandro. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira é que no Premiere Esportes compre o seu pacote do Brasileirão. E assista aos jogos da Série A e B também do Campeonato Brasileiro. Olha na repetição. Na hora que a bola sai dos pés do Tuta. Não está impedido. Não estava impedimento não. Boa bandeira, hein? Paulo César Pereira de Freitas. É o auxiliar que errou neste lance. Este aí é o Paulino Fernandes que acertou no impedimento do ataque do Cruzeiro. Vamos ver. É. Estava realmente à frente ali bem marcado o impedimento. Lacarde um a um. Está sendo o empate de número 12 da história dos confrontos entre Cruzeiro e Fluminense em campeonatos brasileiros. Já foram 28 jogos. Aconteceram ainda 8 vitórias do Cruzeiro e 9 vitórias do Fluminense. Um grande equilíbrio aí. O Fluminense só leva vantagem em número de gols marcados, né? Com esse gol o Fluminense tem 37 e o Cruzeiro com o gol de hoje tem 34 gols marcados no adversário. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol do Pai Sandu que virou o jogo para cima da Ponte Preta. A Ponte Preta que vem em queda livre no campeonato brasileiro. Já liderou o campeonato. Olha a batida prensada. E depois desse recuo a bola passou direto ali, foi pela linha de fundo. É esse canteio. Ponte Preta que já chegou a liderar a competição. Aliás foi a equipe que mais rodadas liberou o campeonato brasileiro até agora. Aparece na 12ª colocação com 33 pontos. E está perdendo para o Lanterna o Pai Sandu. Desde a saída do Vadão que a Ponte vem em queda livre. O Pai Sandu agora está com 19 pontos. O Pai Sandu com essa vitória sobe um pouco, mas segue na liderança. Até porque o Figueirense venceu o Goiás. Mas surpreendentemente o vice-lanterna vencendo o vice-liga. Em 19 pontos o Pai Sandu, o Figueirense tem 23. Cobrança do escanteio. Choriu de cabeça ali, o Moisés conseguiu afastar de cabeça. O Fluminense tem a sobra. Olha ali um passo um pouquinho mais atrás para o Leandro. O Leandro inverte, solta lá na esquerda. Mata no peito o Tuta. Fica de frente para o Marcelo Batatais. A bola está com o Petkovic. Marcação do Maldonado. A bola chega para o Leandro. Boa bola do Leandro para o Gabriel Santos. Chegou dividindo, está marcado o impedimento. Mais um do Fluminense. Vamos ver se está. Olha só que boa chegada do Fluminense. A bola tocada dentro da área do Cruzeiro para o Tuta. Oito minutos no segundo tempo. Placar de um a um. Busca o gol da virada e o time do Fluminense. Gabriel rolou para o Juan. Do Juan para o Preto. O Preto Casabrande soltando para o Gabriel. Aí o Arouca. Gabriel passou ali, recebeu. Ganhou bem a jogada ali. Bom drible dele para cima do Kelly. Jogou essa bola no meio para o Petkovic. Ajeitou, trouxe da direita para a esquerda. Mateu, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Fluminense! Mais um do Petkovic. Aos oito minutos e meio do segundo tempo. Da perna direita para a perna esquerda. Soltou a canhota com muito efeito. Bola indefensável. Que golaço do Fluminense. Petkovic! Virada do Fluminense para cima do Cruzeiro. Dois a um no Mineirão. O torcedor do Fluminense aí fica dando uma secada lá no Santos. Porque se o Atlético-Paranense vence o jogo. O jogo está um a um lá em Curitiba. Aí o Fluminense assume a liderança do campeonato. Provincialmente. Vai esperar os outros dois jogos de amanhã. De olho no Internacional que enfrenta o Flamengo. Ali o Gabriel perdeu a medida. Malvita em sobra. Um toque do Leandro para o Gabriel. Gabriel derrubado. Falta em cima do jogador do Fluminense. Olha só como o Gabriel dominou. E o Diego chegou ali cometendo a falta. Cresceu muito o time do Fluminense. Neste segundo tempo. Com as investidas do Gabriel pela direita. O Juan pelo lado esquerdo. A chegada do Petkovic. O Leandro se mexendo muito ali. À frente da zaga do Cruzeiro. Cresceu muito o time do Fluminense. O Cruzeiro está meio que nervoso. Apavorado. Com o volume de jogo do Fluminense. Petkovic na cobrança da falta. Olha o toque de cabeça para o meio. Olha o gol. Gol! O do Fluminense. Gabriel. Camisa número 4. Aos 11 minutos e meio do segundo tempo. Aumenta a vantagem do Fluminense. Aumenta a vantagem do Fluminense. Depois da cobrança de falta. A bola ajeitada de cabeça. E a bomba do Gabriel para o fundo do gol do Cruzeiro. Apareceu ali quem ajeita de cabeça o Igor. E o Gabriel chega de canhota para mandar a bola para o fundo do gol cruzeirense. Parte para a festa o Gabriel. Três para o Fluminense. Um para o Cruzeiro. Acabávamos de falar. As subidas do Gabriel. As subidas do Juan. Agora a subida do Igor nessa cobrança de falta. Deu a bola para trás. Deu a bola para trás. E aí não teve jeito. O Gabriel bateu de canhota. E faz 3 a 1. O Fluminense que voltou para esse segundo tempo. Senhor do futebol que pode jogar. E jogando a bola que sabe jogar. E que o Abel quer. Acabou escorregando ali o jogador do Cruzeiro. Agora lá fica com o Fluminense. Estando confirmando aqui os placares dos jogos. Que estão em andamento nesse segundo tempo. Daqui a pouquinho. Vamos ver essa chegada do Cruzeiro. O Kelly tocou dentro da área ali para o Diego. A bola não chegou. Conseguiu tirar a defesa do Fluminense. O Cruzeiro insiste. Chega de novo com o Diego. Tem aberto lá o Maurinho. Wagner olhou para a área. Partiu o lançamento. Subiu o Igor ali. Conseguiu afastar de cabeça. Está dando uma repassada aí nos resultados. Paissandu 2 a 1 em cima da Ponte Preta. Atlético Paranaense 1. Santos 2. E aí no Mineirão. Cruzeiro 1. Fluminense 3. O Anderson já tem cartão amarelo. Está expulso. Está expulso. Já tinha cartão amarelo. Entrou. Entrou e entrou. muito forte do jogador do Fluminense Gabriel. Olha só. A entrada dele. Olha lá. Já tinha o amarelo Gabriel. Não. No Leandro. Já tinha o amarelo. Não tinha o que fazer mais o árbitro. É o verso. O Zequieto vermelho para ele. Está expulso de campo ali. O Anderson. Interessante. Pela repetição ficou claro ali. Que o Ape mostrou o cartão amarelo. Aliás. Mostrou o cartão vermelho para todo mundo. Menos para o Anderson. O Anderson não viu ali o cartão vermelho. Mas está expulso. E precisava ver. Precisava ver. Depois da entrada que ele deu no tornozelo do Leandro. E a impressão que dá ali. Porque o Ape mostra o cartão vermelho direto. Mesmo que se não tivesse. O cartão amarelo. Seria expulso o Anderson. Que estreia do Anderson. Perfeito. Perfeito o Eduardo Moreno. Ele mostrou direto. Não puxou nem amarelo. Já foi botando o marco para fora. Pela violência da jogada. Já foi cobrada a falta. A bola está com o Gabriel. Recomeçando o time do Fluminense. Preto Casagrande mais atrás. Aí a bola com o Marcos Aurélio. Domina. Joga de novo com o Preto Casagrande. Olhou. Olhou e viu aqui na direita o Gabriel. Aí tocando a bola o Fluminense. Virando o jogo para cima do Cruzeiro. E aumentando a vantagem. 3 a 1. Igor. E continua escrita, né? Desde 10 de agosto que o Cruzeiro venceu o Botafogo aí no Mineirão por 4 a 1. Desde 10 de agosto o Cruzeiro não consegue vencer no Mineirão. Levou a vantagem por ali o Preto Casagrande. Jogou no meio. Gabriel ia puxando ali e encarando a marcação. Driblando o Maldonado. O Maldonado fez a falta. Essa é a terceira vitória consecutiva do Fluminense para cima do Cruzeiro em Campeonatos Brasileiros. Venceu aí em Belo Horizonte por 3 a 2 no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2004. E no primeiro turno do Campeonato deste ano venceu em volta redonda por 2 a 1. A última vitória da equipe mineira contra o Fluminense em Campeonatos Brasileiros foi no dia 7 de dezembro de 2003. 5 a 2 no Mineirão. Gols do Mota, 2 do Alex, 1 do Março Nobre e 1 do Zinho. O Rodolfo e o Jadilson fizeram para o Fluminense. Marcos Zarelli jogando mais à frente. Esse é o Juan. Passou ali o Igor. Muitas vezes o Igor aparece como um atacante lá pela esquerda. Nesse jogo até que ele está ficando mais. Mas gosta de aparecer como um ponto esquerdo lá. Gosta de ajudar o ataque e o zagueiro Igor. Nem sempre vai bem, né? Mas ele se arrisca. Chegou para a dividida ali. O Diego ganhou. Lá vai o Diego na corrida. Na corrida, na velocidade. Acompanhando ali o Marcos Aurelio. Fez o corte. O Diego levantou a cabeça para descolar esse lançamento. Maurinho de cabeça. Cabeceou para fora. Primeiro esporte no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais gols, né? Dos outros jogos. Vamos ver o gol do Santos. Que virou para cima do Atlético Paranense lá em Curitiba. E o Martinez veio para o jogo. Vai para a sua terceira alteração. É o técnico Paulo César Guzmão. O Martinez entrou no lugar do Kelly. Saiu o Kelly, camisa número 10, para a entrada do 22, Martinez. Já fez as três alterações do PC Guzmão. Martinez, que é jogador de meio campo. Vamos ver. Meio campo, habilidoso. Sabe jogar. Jogou no Guarani de Campinas. Foi negociado para o Cruzeiro. Jogou no Inter. Internacional de Porto Alegre. Bom jogador. Precisa de um armador aí para essa bola chegar no Lopes, né? Que o Lopes está absolutamente isolado na frente. Aí para você, ó. 22, Martinez. No lugar do 10, Kelly. 18 minutos, quase 19 do segundo tempo. E o Fluminense virou para cima do Cruzeiro. Em 3 a 1, no Mineirão. Ótima vitória do Fluminense aí que vai subindo para a vice-liderança da competição. Lembrando, tendo que esperar ainda o jogo de amanhã, né? Entre Internacional e Flamengo. Flamengo e Internacional. Joga na ilha do Governador. Chegada boa do time do Fluminense. Ficou no chão ali o Tuta. E o jogo seguiu com o Gabriel dominando. Trabalhou curtinho ali com o Petkovic. Um pouquinho mais atrás para o Preto. Do Preto para o Juan. O Juan olhou para o gol. Ameaçou bater. Não bateu. Não driblou. E perdeu a bola. Contra-ataque do Cruzeiro. Bola tocada à frente ali para a velocidade do Maurinho. São dois jogadores do Fluminense fechando ali para cima do Maurinho. A bola para o Lopes. O Lopes ganhou a jogada. Saiu para o jogo. E aí depois, olha o que fez o Lopes. E aí começa a torcida do Cruzeiro a vaiar o time. Porque ela fica impaciente. E aí parte para a vaia. Aí o golaço do Petkovic. Puxou da perna esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. E mandou esse balaço. Entrou lá em cima no ângulo. Não tinha como o Fábio pegar essa bola. Ele foi de mão trocada para ver se chegava, mas não deu. É o tipo do chute indefensável. Correto. Méritos totais ali para o atacante. Martinez encarou a marcação e perdeu facilmente para o Gabriel Santos. Gabriel Santos aí para o lançamento. Para a corrida do Leandro. Botou na frente. Invadiu a área. Conseguiu o corte. Abre um espaço. Deixou para o Petkovic. Ganhou a dividida e a bola vai sobrando para o Leandro. Tem o Tuto lá esperando o lançamento para a área. O Leandro preferiu prender e retornar. Recomeça ali com o Preto Casagrande. Fluminense manda no jogo nesse momento da partida. Aí de novo o Petkovic. Dominando. Deixa curtinho. Aroca. Aparece aí mais à frente. Ele domina. Chegou o jogador do Cruzeiro ali. O Diego para fazer o corte. Mas ainda a bola fica com o Fluminense. Dentro da área com a Aroca. Puxou. Perna à esquerda. Foi para a dividida. Melhor para a equipe do Cruzeiro que sai para o jogo com o Diego. Fala para o Maldonado. Aí chegou cometendo a falta ali o Aroca. E depois se desentendeu com o Maldonado. Maldonado deu uma cotovelada. Vai caindo uma leve chuva em Belo Horizonte no estádio do Mineirão. Diego. Assim que a bola parara a gente vai ver o gol do Santos. Segundo gol do Ricardinho. O Santos vencendo por 2 a 1 lá em Curitiba. E veio o Beto para o jogo. Ele entrou no lugar do Leandro. Sai Leandro número 7. Para a entrada do Beto número 18. Você viu ali a alteração. Agora é só a chegada do Cruzeiro com o perigo. Gol! O do Cruzeiro. Wagner, camisa número 19. Aos 20, 3 minutos do segundo tempo. Tocando na saída do goleiro Kleber. Wagner, camisa número 19. Recebeu o lançamento. Deixou a bola passar. Dominou dentro da área. E tocou na saída do goleiro Kleber. Para diminuir. Agora 3 para o Fluminense. 2 para o Cruzeiro. Uma bola muito bem enfiada lá da intermediária do Fluminense. Para ele, Wagner. Que entrou como quis. Quando esperou a saída do Kleber. E bateu sem defesa para o goleiro do Fluminense. Saiu o cartão amarelo ali. Para o Beto, me parece. Já foi para o Beto. Acabou de entrar, já tomou o amarelo. Maurinho, um passo mais à frente ali para o Lopes. São dois na marcação. Maurinho mais atrás. E agora sai errado para o jogo, né? O time do Cruzeiro. Ainda o Wagner deu uma força para o companheiro ali. Aplaudindo. Aí o Gabriel. Fala mais à frente para o Beto. O Beto domina. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Primeiro esporte no Campeonato Brasileiro. Aí o Maurinho. Está querendo o companheiro desmarcar lá na frente. Abriu os braços. Pediu alguém. Se apresentou para o jogo ali o Lopes. Esse Lopes protegeu e perdeu. Não entrou bem para o jogo o Lopes, não. Não teve uma chance. O lançamento. Perdeu o gol. A bola também não chega nele, né? É. Chegou uma vez só. Mas também quando está chegando. Também está chegando meio quadrada, né, Val? Claro. Está chegando quadrada. A entrada do Martinez. Era para chegar e encostar mais nele. Vamos ver. Aí o Lopes. Abriu aqui na meia esquerda para o Wagner. Girou. Ficou de frente ali para a marcação. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol do Atlético. O Atlético Paranaense foi buscar o gol de empate lá na arena. 2x2 com o Santos. Assim que a bola parar, daqui a pouquinho a gente vê esse gol. Aí fica com o lateral a equipe do Fluminense. Aí o Fluminense tocando a bola com o Marcos Aureli. 23 e meio do segundo tempo. 3x2. Um bom jogo no estádio do Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro agora joga com 10. Foi expulso o Anderson aos 14 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro que com essa derrota não está perdendo posição. Está seguindo na sétima colocação. Com seus 37 pontos. Magnet dominou e já foi desarmada. A bola saiu para a lateral. Olha aí a mexida no time do Fluminense. Já já a entrada do Milton Nó. Segundo bola ali o Gabriel. Girou, bateu de perna esquerda. Será que vai partir aí para três zagueiros o Abelão? Pode ser. Ou então, Gabriel Santos ou Igor. Um dos dois pode estar pedindo substituição. Vamos ver. Vai sair o Marcos Aureli ali. É o mito do Abelão. Vai jogar ali na frente da zaga. Do Gabriel Santos e do Igor. Vai fazer, às vezes, de zagueiro. Às vezes, meio campista ali. O Marcos Aureli estava fazendo. Vai entrar o Milton Nó para fazer. Então, Marcos Aureli, número 5. Aí, para a entrada do Milton Nó. Com a camisa 13. O Wagner botou na frente. Foi empurrado pelo Arouca ali. O Arouca foi no corpo do jogador do Cruzeiro ali para cometer a falta. Olha aí, ó. Ainda botou o pé na frente, né? Empurrou por cima e derrubou o Martinez. É uma boa falta para o time do Cruzeiro, né? É pertinho da área. É pertinho do Abel Braga também ali. Está esgravejando. Vai autorizar o Elvesse Ezequieto. Quase 29 minutos do segundo tempo. O Maldonado joga a bola para a área. E a defesa do Fluminense consegue afastar de cabeça. Ela fica com o Igor. E a jogada do Igor. Saiu jogando bonito. Olha lá, volta para o Cruzeiro. Olha a chance com o Lopes. Ali o Milton Duó acabou batendo cabeça com o Kleber e quase que o Lopes empata o jogo. Porque a bola bateu no Milton Duó e o Kleber ia pegar com a mão, viu que não podia. Se atrapalharam os dois e o Cruzeiro ganhou um escanteio. O Cruzeiro agora aluga o meio campo. Cresceu em cima do time do Fluminense. Joga na intermediária do Fluminense. Um escanteio. É, e a bola fez a curva ali, né. Pegou o efeito, fez a curva e voltou para dentro do campo. Aqui no Mineirão, placar de 3 a 2 para o Fluminense. E está tentando chegar o Cruzeiro ao gol de empate aí. O Fluminense se encolheu e o Cruzeiro cresceu na partida. Adiantando os homens de área e os homens de meio campo. Lá vem o Fluminense. Tentando o quarto gol. A bola chegou para o Gabriel. Bateu para o gol. Pegou o Fábio. Soltou. Beto tentou. Gol! O do Fluminense. Beto, camisa número 18. Aos 30 minutos e meio do segundo tempo. Mais um do Fluminense. Aumenta a vantagem no Mineirão. Depois do chute do Gabriel. Na tentativa do Juan. Pegou o rebote. O Beto e mandou para o fundo do gol do Cruzeiro. Quatro para o Fluminense. Dois para o Cruzeiro. Essa do Beto aí, Raul Quadros. É, e o Marcelo Batatá desabou ali. Sentou. Olhou para o goleiro Fábio. E disse agora. O time do Fluminense massacrou nesse momento da partida. Com o Gabriel. Batendo no gol. A boa defesa do Fábio. Sobrou para o Juan. Que bateu para o gol. Ela voltou. E no que voltou foi para o Beto. É o quinto gol do Beto no Campeonato Brasileiro. Estava tomando uma pressão do Cruzeiro. Não chegava a ser uma pressão, né Raul? Mas o Cruzeiro se mostrava melhor no jogo. Mais perto do gol de empate. Do que do Fluminense nesse quarto gol. Mas futebol. Perfeito. Porque o Fluminense chegou aos 3 a 1. E aí começou a querer administrar. Foi achado um relógio dentro de campo. Está na mão do juiz. É o Vesto Ezequieto. Ou então jogaram esse relógio dentro do campo. É, já estão jogando o relógio. Está com dinheiro quem jogou o relógio, né? Esse não deve ser dos melhores relógios. Não sei, não sei. Não sei. Mas então o time do Cruzeiro começou a crescer na partida. Fez o segundo gol. E o Fluminense aí acordou, né? Um contra-ataque com o Gabriel sempre pelo lado. O Gabriel. O Fluminense chegou ao quarto gol com o Beto. Que acabou de entrar no lugar do Leandro. E é todo mundo lá na frente. O Kleber. Dando a bola lá para o campo de ataque. Olha aí o desvio de cabeça. A bola vai sobrando ali para o Maurinho. O Maurinho gira. Conseguiu interceptar. Vem o passe ali o Juan. Lá vem o Fluminense de novo. 4 a 2 para o Fluminense. Um grande jogo no Mineirão. Primeiro tempo movimentado. Segundo tempo também. Com muitos gols. Cruzeiro fez 1 a 0. Tomou a virada. O Cruzeiro aumentou. O Cruzeiro encostou. E o Fluminense voltou a abrir. O Beto Casagrande jogando lá no círculo central do campo com o Juan. Para não complicar, né? Recua o jogo. Sai lá com o Kleber. Os torcedores do Fluminense presentes no Mineirão. Vão se divertindo, né? Cada troca de passes aí da equipe do Fluminense. Toma e grita o Violet. Olha aí, ó. O perigo bonito do Igor. Tocando de lado ali para o Juan. Olha lá. Rente a linha lateral. Chegando para o Tuto. Tuto acocou. Correu para receber na frente. O Petit Coffit domina. Agora sim, saiu o lançamento na direção do Beto. Olha o Martinez. Conseguiu cortar ali. Bateu de qualquer maneira lá para frente. Vai pegando a sobra aqui o Wagner. 34 minutos no segundo tempo. Lopes. Pode dar marcação dobrada ali para cima dele. E depois o passe do Wagner vai errado. Aroca. Bola trabalhada pelo Preto Casagrande. Preferem ver. O que é a jogada? Viu que o campo estava muito congestionado do lado de cá. Jogou para o Igor lá do outro lado. É a virada de bola para você mudar. O lado de cá estava congestionado. Vira para o lado de lá que está aberto. Olha lá. Aí, aí está aberto. Ricardinho faz mais um. 3 a 2 para o Santos em cima do Atlético Paranaense. O jogo lá na arena em Curitiba. Terceiro gol do Ricardinho. Segundo de falta. Tem falta agora a equipe do Cruzeiro. Está querendo bater ali. O Maurinho. O Aroca parece que pediu ali para o árbitro. só autorizar a cobrança. Deixar claro ali. Depois do apito, só a cobrança falta. Aí vai ganhando um tempinho ali o Aroca. Aí vem a cobrança do Maldonado. Jogando para dentro da área. E o toque de cabeça ali de fundo. Primeiro esportes no campeonato brasileiro. O Premier Futebol Clube é um canal exclusivo para o assinante do Premier Esportes. São 24 horas de muito futebol. E também o programa Bola Direta. Quase 36. Vamos chegando agora aos 36. 4 a 2 Fluminense. Martins bateu, teve que voltar. Matei ali o Gabriel Santos. E aí o jogo fica parado com falta para a equipe do Fluminense. Primeiro esportes no Campeonato Brasileiro. A falta ali para a equipe do Cruzeiro. A bola movimentada pelo Maldonado no meio. Arrisca o Martins. Arriscou de longe. A bola chegou quicando. O campo está molhado, está chovendo. Mas encaixou bem ali o Kleber, o goleiro do Fluminense. Ela bate na grama molhada, ela pega uma força e às vezes complica, né? Ela dá uma resvalada, não pode parecer. E ela anda mais rápido do que se o gramado estivesse seco. Aí pode enganar o goleiro, mas o Kleber é experiente. Verdade também. Aqui a pouquinho a gente vê o terceiro gol. Terceiro gol do Santos e o terceiro do Ricardinho. Vai dando o Santos lá na arena em Curitiba. 3 a 2 para cima do Atlético Paranense. E agora o Atlético Paranense tem pênalti lá. De jogo, muitos gols lá, assim como aqui, ó. Seis gols no Mineirão. Lá vem a cobrança, é de longe. Soltou! Gol! O do Fluminense! Gabriel, camisa número 4. Aos 37,5 do segundo tempo. Na cobrança de falta do Preto Casagrande, o Fábio rebateu. E o Gabriel mandou para o fundo do gol. Mais um do Fluminense, o segundo do Gabriel. Aumenta a vantagem, abre três gols de diferença o Tricolor Carioca. Cinco para o Fluminense, dois para o Cruzeiro. Nós tínhamos acabado de falar, Eduardo Moreno, telespectador sabe disso. Que a bola quando bate, vem um gramado molhado. Quando ela pega no chão, ela toma uma força maior. E aí fica complicado. O Fábio espalmou, espalmou para frente. Tem que espalmar para os lados. Espalmou para frente. Gabriel chegou, tocou para dentro, fez o segundo gol dele. O décimo segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E o artilheiro do Fluminense. E o Fluminense aí vai aplicando um sapeca iaia no Cruzeiro fantástico. Dentro do Mineirão, hein? Olha o Tuta chegando ali na... Ia falhando, né? O Marcelo Batataes, mas se recuperou. É, dentro do Mineirão. Sete gols do Mineirão, cinco do Fluminense. E é o segundo 5x2, né? Consecutivo do Fluminense. Exatamente. Ah, sim. E nesta rodada, né? Porque o primeiro foi de Fortaleza. Cinco a dois de São Caetano. E o Ferreira empata para o Atlético Paranense, cobrando o pênalti. Três a três. Seis gols lá na arena. Sete gols aqui no Mineirão. Sete gols lá em... Lá em Fortaleza, né? Como falou agora aqui o Raul. Tivemos cinco gols no Clássico Paulista, lá entre São Paulo e Corinthians. O Figueirense venceu por três a zero. Quatro gols no Clássico Carioca, entre Botafogo e Vasco. Uma rodada de muitos gols. E o Cruzeiro segue com a sina dele. Desde o dia dez de agosto, quando venceu o Botafogo no Mineirão por quatro a um. A partir dali, não venceu mais no Mineirão. E o cinco a dois consecutivo que eu me referia, né? O Fluminense venceu o Paissandu por cinco a dois na rodada passada. Verdade, é verdade. O jogo é movimentado. A bola para muito poucas vezes, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver dois gols. Primeiro, o gol do Ricardinho. Depois, o gol do Atlético-Pranense. E agora o Fluminense chega com o Tuta! Gol do Fluminense! Tuta, camisa número nove! Aos quarenta minutos e meio do segundo tempo. Mais um do Fluminense. E agora é de Tuta! Tuta, camisa número nove! Esticou a perna de bico. Ela foi para o fundo do gol. Seis para o Fluminense. Dois para o Cruzeiro. Num passe do Juan. E gol de Tuta. Ao quadro. Que goleada do Fluminense. Que partida fez o Fluminense. No Mineirão, seis para o Fluminense. Dois para o Cruzeiro. Três a três lá na arena, né? Três a três para Atlético-Paranense Santos. No Mineirão, seis para o Fluminense. Dois para o Cruzeiro. E nesse momento, O Beto versus Equeto encerra a partida em Belo Horizonte. Golhada do Fluminense. Seis a dois em cima do Cruzeiro. Agradecendo aqui ao Raul e a você do Primeiro Esportes. Que acompanha com a gente as emoções da vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço. Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço.